Não vim trazer a paz, mas a divisão. Paz e bem, meu irmão que está nos acompanhando, você que está neste sabor da palavra. No evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus falar da divisão. Mas a divisão nunca esteve no plano da salvação de Deus, não. Por isso, Jesus Cristo ao dizer que veio trazer a divisão, não pretende causar desunião, ir contra o projeto da salvação do Pai. Mas sim afirmar que a nossa decisão, a nossa adesão pelo projeto de Deus, não pode ser feita pela metade. E por isso exigirá de nós renúncias. Optar por Jesus Cristo deve assim nos levar a um compromisso com os valores evangélicos. E não podemos nos comprometer apenas com aquilo que nos interessa, mas sim com todo o projeto, com as cruzes e a ressurreição. Nisso consiste caminhar com Deus. Esse caminho, nos diz Jesus, não é de paz como o mundo espera, mas de paz em Deus. De esperança na nossa ressurreição e de que um dia estaremos ao seu lado nos céus. Peçamos, por isso, ao Pai, forças para abraçarmos o seu projeto de salvação e perseverarmos na opção pelo reino. Que a paz esteja contigo. Aşistmos, por isso, ao Pai. Aşistmos. Aşistmos. Amém.